O Brasil pode ajudar como vem ajudando. O Brasil é um país que tem interesse em fazer com que os países vizinhos tenham progresso. O Brasil pode ajudar a Bolívia transferindo tecnologia, pode ir vendendo implementos de máquinas agrícolas a preços mais compatíveis. A gente pode fazer com que a exploração de minerais da Bolívia, a gente pode fazer com que a Petrobras volte a prospectar gás para ver a melhor situação da Bolívia. Além disso, nós temos interesse em fazer hidrovia junto com a Bolívia, fazer a ponte com a Bolívia, temos interesse em fazer o hidrelétrico junto com a Bolívia. É esse o papel de um país, sabe, do tamanho do Brasil, que tem 3.600 quilômetros de fronteira com a Bolívia. Ou seja, cuidar da Bolívia, cuidar do Brasil.